A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés Então Jesus disse a elas, não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos Que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade Comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados Dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos Não vos preocupeis Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus Até o dia de hoje Querido irmão, querida irmã Celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo No dia de ontem, vivemos a Vigília Pascal Vivemos o Domingo da Páscoa E até o próximo domingo estaremos dentro da celebração pascal Nessa que se chama a oitava da Páscoa A cada dia, nós acompanharemos uma das manifestações do Cristo ressuscitado Apareceu aos discípulos para que eles se tornassem testemunhas De sua presença viva e dos frutos da sua ressurreição Sabemos que as versões que agora ouvimos Que foram tramadas por pessoas envolvidas na morte de Jesus Se espalharam A ressurreição, ela não se impõe Ela é proposta E nós podemos ficar com a versão daqueles que distorceram os fatos Ou podemos ficar com a compreensão que foi dada pela experiência da fé Daquelas mulheres e dos primeiros discípulos de Jesus A escolha é nossa Tenho a certeza de que pelo fato de você estar conosco neste momento Nesta reflexão, buscando viver a palavra Que a sua escolha é acreditar na ressurreição de Jesus Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL